E ele manifesta alguns comportamentos comuns entre eles, a gente já observou. Como, por exemplo, tá? Isso não quer dizer que o cachorro de todo mundo que faz isso é hiperativo ou hiperdinâmico, como nós chamamos. Mas a maioria dos hiperdinâmicos tem esse comportamento. Que é, por exemplo, se você deixa ali por um tempo ele no canil e tem dejetos no canil. Não passaram ainda pra limpar o canil do cachorro. Ele é um cão que não se importa muito em sapatear em cima, pisar nos próprios dejetos. Não tem noção, não se preocupa com nada. Não é tão preocupado, né? Então ele sai sapateando, talvez pela falta de concentração natural dele. Sim, nem percebe assim. Bruto, é bruto o bicho, né? O bichinho é bruto, sai pulando, pisando em tudo e não tá nem aí. Então tem um pouco disso, desse tipo de comportamento, essa característica, né? Esses hiperdinâmicos que a gente observou lá. E aí essa falta de concentração. Porém, ele não é, apesar de algumas dificuldades que tem no início, ele não é um cão ruim de ser adestrado ou de você conseguir a concentração dele. Não é tão difícil nessa parte. Por quê? É claro, o dinâmico, como eu falei, já é um cachorro que deslancha e vai embora. Super concentrado, quer interagir, participa e tal. Mas essa concentração do hiperdinâmico pode ser condicionada. Então aí vem o trabalho do adestramento que ajuda nisso. Que legal. Nessa parte da concentração. Então, falando do hiperdinâmico, que a gente chama lá, tem características naturais mesmo. Tem algumas características que são naturais. A agitação, a falta de concentração, né? Então, eu acredito que tem essa outra parte, que você falou que é da parte do acúmulo de energia, né? Também pode interferir, dependendo do tipo de vida que esse cão leva, né? Sim, o ambiente vai influenciar. Exato. O ambiente e a forma com que ele é manuseado ali no dia a dia. O ambiente e a forma com que ele é manuseado ali no dia a dia.